A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A persistir Quando eu pensar Em desistir Jeová me dá O teu poder Fiel a ti Eu quero ser Meu sentimento às vezes Não consigo Expressar A Bíblia Me ajuda A palavras Encontrar Jeová me fortalece E me dá A tua mão O teu amor É bem maior Do que meu coração Me ajuda, Pai A persistir Quando eu pensar Em desistir Jeová me dá O teu poder Fiel a ti Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser